As margens do rio Sena Me lembro do Amazonas Da minha raça morena Bordunas e pés de cana Das procissões, das novenas Das praias com suas dunas Tem a Vila Madalena Dos Paiacãs, dos Jurunas Dos Paiacãs, dos Jurunas Lembro Xangô, Janaína Tupã, Rorã e Maitabuna Dos Brancos, Cacaraíbas Paris me lembra Criciúma Porto Alegre, Tricuritiba Murias, Loiras, Morenas Me lembra Rio Parnaíba Para Paraná, Paranapanema Paranapanema Aqui e lá há lagunas Mas não há lagunas Iracemas Me lembro que a cobra fuma Na França ou Ipanema Remembro da minha turma Piquet, fritipau de Sena São Paulo, usina de furtas Uma peixeira Uma peixeira Uma peixeira Uma peixeira Uma peixeira Uma peixeira Lembro Xangô, Janaína Tupã, Tupã, Rorã e Maitabuna Dos Brancos, Cacaraíbas Paris me lembra Criciúma Porto Alegre, Tricuritiba Murias, Loiras, Morenas Me lembra Rio Parnaíba Paranapanema 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 Meu pai me deu conselho Minha mãe me deu amor A saudade, um rio cheio Choeiro do choro De quem chorou É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Dizem bainho A minha espada Cintilante Cravejada De brilhantes Peixe-espada Vou pro mar O amor O amor me veste Com o terno Da beleza E o salão Da natureza Abre as portas Pra eu dançar Diz Diz o que tu quer Eu dou Se tu quer que eu vá Eu vou Meu bem Meu bem Me quer Te dou Meu pé Meu não É um céu Um céu cheio de estrelas Feitas com caneta Bic num papel de pão Diz Diz o que tu quer Eu dou Se tu quer que eu vá Eu vou Meu bem Meu bem Me quer Te dou Meu pé Meu não Um céu Um céu cheio de estrelas Feitas com caneta Bic num papel de pão Um céu cheio de estrelas Feitas com caneta Bic num papel de pão Tem que ser por cima da pista Tem que ser por cima da pista, tá? Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tira Os pecados do mundo Tem de piedade Dos pecadinhos Que de tão pequenininhos Não fazem mal a ninguém Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo Tem de piedade Dos pecadinhos Que de tão pequenininhos Que de tão pequenininhos Não fazem mal a ninguém Perdoai nossas faltas Quando falta o carinho Quando flores nos faltam Quando sobram espinhos Eu que vivo na flauta Vivo tão pianinho Vou virar astronauta Pra prender o caminho Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo Tem de piedade Dos pecadinhos Que de tão pequenininhos Não fazem mal a ninguém Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo Tem de piedade Dos pecadinhos Dos pecadinhos Que de tão pequenininhos Não fazem mal a ninguém Perdoai nossas faltas Quando falta o carinho Quando flores nos faltam Quando sobram espinhos Eu que vivo na falta Vivo tão pianinho Vou virar astronauta Pra prender o caminho Góu Ele morreu Cordeiro de Deus O número de desculpas Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo Poderiro de Deus que tira os pecados do mundo Pordeiro de Deus É rápido, hein? É rápido, hein? É rápido, hein?